Olá, meu nome é André Santanque e estamos retomando o assunto de componentes de software. Essa aula faz parte de um curso de componentização e reuso de software que está sendo dada no curso de engenharia de software da Unicamp. E essa aula da continuidade a aulas anteriores, eu recomendo que você assista as aulas anteriores antes de assistir essa. Nessa aula especificamente, a gente vai se concentrar em falar sobre o design dos componentes. A gente já vem falando de uma forma intuitiva, em alguns casos até um pouco informal sobre os componentes. No último vídeo, eu tentei estruturar um pouco mais as ideias do que é um componente. E aqui a gente vai ver em mais detalhes, a gente vai aprofundando gradativamente a ideia de componente. Uma das coisas que eu vou chamar a atenção na aula de hoje é que o componente tem papéis diferentes. Ele pode ter papéis diferentes. Então, a gente vai ver que os componentes podem ser usados como uma estrutura de programação, e a gente vai fazer isso, mas eles não são só isso. Eles podem ser usados para você organizar e modelar a forma como o teu software vai funcionar. Então, a gente vai aprender técnicas como, por exemplo, esconder detalhes de implementação e dar o foco na forma como as peças interagem entre si. Então, essa técnica de esconder o que tem dentro e dar foco no contrato ou na interface, como a gente vai chamar aqui, é uma das premissas mais interessantes dos componentes de software. Então, só repassando, eu gosto sempre de repassar, apesar de parecer repetitivo, para vocês entenderem aonde a gente está. A gente falou nas últimas aulas que os componentes têm que partir de uma arquitetura. A gente falou também sobre a ideia do estilo arquitetural e, quando a gente falou sobre o estilo arquitetural, a gente disse, olha, a arquitetura ou o estilo arquitetural que você vai adotar depende do contexto. E aí, a gente começou do problema que a gente está estudando nessa disciplina, que é a recomendação de produtos e receitas. E a nossa primeira análise era baseada na parte de análise de dados no servidor. E aí que a gente falou sobre o pipeline para obtenção do conhecimento e do estilo arquitetural do Dataflow. Tudo isso foi visto em vídeos anteriores, eu estou só relembrando o contexto. Finalmente, a gente materializou esse Dataflow usando uma arquitetura de workflow, mais especificamente usando o Warrant, que é uma ferramenta de análise de dados que usa a ideia do workflow. E a gente construiu, esse é um dos workflows que a gente construiu, que envolve, por exemplo, a construção de um gráfico de dispersão, que é esse scatterplot, analisando o consumo de um certo produto, baseado, por exemplo, na idade da pessoa. Então, a gente fez esse tipo de análise aqui. A gente começava com a leitura dos dados de uma tabela. E implicitamente, nessa comunicação, e isso faz parte do formato workflow, essa tabela que foi lida era transitável, o fluxo de dados transitável. Eu escolhia o produto que eu queria analisar, por exemplo, batata frita foi um exemplo, como é o consumo de batata frita. E aí eu escolhia o scatterplot de um dado demográfico, que poderia ser, por exemplo, a idade, o consumo de batata frita de acordo com a idade. Então, a gente explorou muito nesse último vídeo a ideia de que a gente tem esses componentes que podem ser combinados de diferentes formas para análise de dados. E eu chamei a atenção, inclusive, da possibilidade de você ir explorando combinações, resultados, principalmente porque o Orange tem essa interface exploratória de prototipagem. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre a ideia de componente em si. Então, o nosso foco aqui qual é? É construir um catálogo de componentes que possam ser compostos em uma tarefa de análise de dados. Então, o que eu estou imaginando, e é isso que o Orange faz, é que ele vai precisar organizar as tarefas que ele é capaz de fazer, as atividades, no que a gente vai chamar aqui de componentes. E a gente vai começar a formalizar mais isso aí. E o trabalho dele nesses componentes é peças ou primitivas que vão ser combinadas, compostas, como a gente fala às vezes, para analisar os dados. O estilo arquitetural que a gente está adotando, a gente já vem falando aqui várias vezes, é o Dataflow. Bacana. Então, agora a gente vai gastar mais tempo falando sobre os componentes em si. Como são esses componentes para esse estilo arquitetural? Como é que eles se caracterizam e assim por diante? E para poder falar, a inspiração, como vocês estão vendo aqui, a das ilustrações é no Tangible Programming. Eu tenho um Pinterest, que eu compartilho ideias. E o Tangible Programming é uma abordagem de você trazer, principalmente para crianças, fisicamente peças que possam ser combinadas para fazer programas. e fisicamente encaixando coisas. E aqui mais, na prática, eu conheci um produto chamado esse Kinematics, que está nesse Robopark, você pode acessar por esse link. E nesse Kinematics, ele traz um kit, que é um kit para construção de robôs, que eu vou usar como inspiração, porque eu acho que é uma representação física excelente para vocês entenderem os componentes. Então, se vocês estão percebendo aí, por essa fotografia do kit que eles vendem, você tem pecinhas, pedaços que seguem certos padrões e podem ser encaixados e combinados para montar robôs como esse aqui. Então, tem peças que são motorzinhos ou coisas que giram, tem sensores, tem painel solar, está vendo que tem um painel solar? Mas o bacana dessa arquitetura é que eles construíram os módulos de tal maneira que é como se fosse um Lego, você consegue encaixar os pedaços para ir montando, certo? Para ir montando, por exemplo, o robozinho que faz algum tipo de movimento, que faz alguma coisa. Então, isso aqui, a gente não vai fazer isso, mas eu quero usar isso como uma inspiração para explicar para vocês quais são as características importantes que a gente deve entender para construir componente de software. Então, o que vocês podem ver é que, baseado nessas primitivas, que são primitivas que se combinam, esse kit permite que você construa diversos tipos de robô, como você está vendo aí. Então, você pode recombiná-los fazendo vários tipos de robô. E aí, eu vou usar esse kit como uma inspiração para falar das cinco características fundamentais de um componente de software que eu tinha já mencionado na última aula. E quais são essas cinco características? E a gente vai aprofundar elas aqui. Primeiro, os componentes, eles seguem um padrão do que a gente acha falar de empacotamento. Eu vou falar mais daqui a pouco sobre empacotamento. Essas cápsulas, esses pacotes onde você coloca os componentes. E esse empacotamento, ele tem que ser apropriado, ele tem que ser feito de tal maneira que facilite a distribuição. Note que aqui a distribuição, eu quis ilustrar os pacotes montados. Porque quando a gente fala em distribuição, a gente está falando no componente poder ser usado na aplicação destino, e se encaixar com as outras coisas. Então, essa possibilidade de pegar o componente e levar para um outro, vamos chamar assim, território, que é uma aplicação e fazer ele funcionar lá, é o que a gente vai chamar aqui de distribuição. Depois, componentes têm outras características importantes. Uma delas a gente chama de especificação. Muitas vezes isso pode ser associado à ideia de interface. A ideia é que você vai ter uma especificação externa de como aquele componente se comporta, sem você precisar entender internamente como é que a coisa está funcionando. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que as peças, elas têm essa interface, esses encaixes externos que se combinam, e a gente muitas vezes não precisa saber internamente lá, não precisa abrir a caixinha para ver lá dentro que fio está encaixando aonde. Eu só tenho essas interfaces que elas já são definidas e permitem a comunicação. Depois, existe um padrão, e a importância do padrão, a gente vai falar que padrão em dois níveis, vamos chamar assim, ele vai ser importante porque é o padrão que vai permitir que eu combine as coisas. Então, eu tenho que seguir um padrão, e o padrão vai fazer com que A encaixe com B, que encaixe com C para o robô. Então, a grande sacada desse toolkit para fazer robôs foi a construção desses padrões que você consegue conectar. Um motor que gira, um negócio que é um sensor, um outro negócio que é, por exemplo, esse vermelhinho aqui é a parte de energia elétrica, tipo bateria, e assim por diante. Bom, e finalmente, existe o que a gente chama de implementação. A implementação é como esse negócio funciona por dentro, é como ele está internamente implementado. Então, essas cinco características, elas se complementam para definir o que a gente chama de componente, que eu vou detalhar aqui nessa explicação. Então, no slide passado, eu mostrei essa figura, que é a mesma ideia das cinco características, só que agora falam de software. E aqui eu gosto de chamar a atenção que a parte de implementação vai ser um código, e isso é muito importante, e as outras características deu para entender lá pela metáfora. Então, eu quero trabalhar, falar de cada uma dessas características em grupos, de acordo com a função delas. Então, primeiro eu quero falar sobre a ideia do empacotamento e da distribuição. Quando a gente fala de componente, a ideia é que você possa organizar as coisas nesses pacotes. Se eu fizer uma comparação, eu posso imaginar que esse nosso kit aqui, ele tem pacotinhos, que são esses pedaços funcionais. Um é a bateria, o outro é um motor que roda, o outro é um sensor de luz. Está vendo ali? Ele vai explicando, cada um tem uma função, e eles são combináveis. Mas existe uma delimitação, nesse caso física, de tal forma que eu consiga pegar, transportar e encaixar facilmente. Está certo? A mesma coisa vai acontecer com, por exemplo, eu vou usar o exemplo, por enquanto, do Orange. Depois a gente vai transportar essa mesma ideia para outras arquiteturas. Mas no Orange, você tem o software dentro de pacotes, que vão ser representados no Orange por esses ícones. Cada ícone é um pacotinho de software que faz alguma coisa, como ler um arquivo, ou desenvolve alguma outra coisa. Mas a gente está vendo um dos conceitos de pacote, depois eu vou trazer esse conceito de pacote para outro cenário. Então, o empacotamento, a ideia do pacote no Orange é que você tem cada funcionalidade um pacotinho. E o que é a distribuição? É a capacidade que o Orange tem de você combinar esses pacotes em uma aplicação, e aí depois você pode distribuir essa aplicação, que ela é a composição dos pacotes. Então, ela é como se fosse aquele robozinho do cachorro que combina os pedaços. Você combina as coisas e você pode entregar para alguém ou para o usuário essa aplicação funcionando, combinando os componentes. Agora vamos falar sobre o que a gente chama de implementação e interface, ou especificação. E essa dualidade entre o que é a interface e o que é a especificação, o que é a interface e o que é a implementação, é fundamental quando a gente fala de componentes. Está certo? Se você estudou classes, quando você estuda classes, você já vê uma parte desse conceito na hora que você separa interface de implementação, a ideia é a mesma, só que nos componentes a gente leva isso a um nível mais alto ainda. Então, a ideia básica quando a gente fala da implementação versus a interface é que a implementação é aquela visão interna, não é? Que, para mim, vai ficar escondida. E a interface é essa visão, essa parte externa da coisa. A gente vai ver que no componente, a gente vai levar isso ao estado da arte. De tal maneira que a implementação e a interface é como se fosse essas duas coisas aqui. Você imagina que isso é um aparelho de som. À esquerda, você está vendo os circuitos dele que são complexos e que você olhando você nem... Se você não é da parte eletrônica, se você não é formado em eletrônica, você provavelmente nem sabe o que essas peças fazem e como funcionam. Mas você não precisa saber. Por quê? Porque tudo isso vai ser empacotado e externamente vai aparecer o quê? Uma interface. Que é um negócio super simplificado com as funcionalidades que você precisa para operar o teu componente. Então, a ideia é exatamente essa só que em termos de software. No software, a gente vai esconder todos os detalhes da implementação no pacote que quem usa não vai ver como, por exemplo, você não vê o detalhamento do software lá no Orange e você vai ter uma interface elegante lá que você só configura umas coisas e você consegue usar o software. Agora, eu vou falar sobre... Novamente, eu vou aprofundar a ideia da interface ou da especificação e vou falar sobre padrão. Está certo? Sobre a padronização e o que eu quero falar com padrão. interface é uma coisa muito importante e vocês vão ver que a gente consegue pensar em toda a construção do que você quer fazer pensando nas interfaces. Certo? Então, das arquiteturas a gente desce para os componentes e do componente a gente pode descer mais um nível para pensar nas interfaces. O que vão ser as interfaces ou em alguns cenários a gente usa a palavra interface mas tem cenários que a gente usa por exemplo contra e isso tem uma razão eu posso explicar daqui a pouco genericamente a gente pode dizer que isso é a especificação do seu componente. Certo? então é essa visão externa como esse bloquinho ele é perfeito para você entender o que é interface é essa visão externa de como o seu componente interage com o mundo externo e onde você não precisa saber os detalhes de implementação interna. certo? Então para falar sobre interfaces em software eu vou voltar para o nosso estilo arquitetural porque como eu falei para vocês tudo vai ser estudado dentro de um contexto e eu quero que vocês entendam a ideia de interface no contexto do Dataflow. Vocês devem se lembrar que quando eu falei do Dataflow eu falei que tem uma coisa interessante em que você tem papéis você tem as fontes que são as fontes de dados os mediadores e os destinos e quando eu expliquei isso eu disse que aí você podia ir combinando esses caras para montar o que você quer e tem várias características interessantes uma delas é que eles são simétricos então eles recebem um tipo de dado e entregam o mesmo tipo de dado e agora a gente vai levar essa simetria que a gente por exemplo no encanamento a gente estava falando de água aqui agora a gente vai falar de dados então a gente vai se perguntar que tipo de dado é esse que entra que é igual ao tipo de dado que sai e isso vai ser muito importante nesse estilo arquitetural específico que é o Dataflow você não vai ver isso em todos os estilos arquiteturais e é por isso que toda vez que a gente fala de componentes e arquitetura de componentes a gente tem que pensar primeiro no estilo arquitetural que eu estou trabalhando então basicamente o Dataflow ele funciona com atividades que entre elas transita um artefato ou um conjunto de dados certo e se você pensar no Workflow que foi o que a gente usou no Orange que usa o estilo arquitetural Dataflow você vai vendo que você vai combinando essas atividades e que vai transitando um recurso entre elas a gente representa assim sempre o recurso a gente usou um grupo de componentes do Orange que usam um recurso padronizado que é o Table certo e isso é muito importante na verdade depois eu comentei com vocês que a gente tem grupos de componentes que por exemplo não são todos os componentes do Orange que usam o Table mas grupos que podem ser interconectados ali depois eu posso ter outros grupos de componentes que trabalham com redes eu até mostrei rapidamente esse exemplo aí e assim por diante está certo eu falei para vocês que isso se combina com a ideia da arquitetura Pipe and Filter onde isso também tem a ideia de Pipe and Filter onde a gente chama cada atividade um filtro e a conexão entre as atividades de Pipe Pipe and Filter e aí a gente tem esse recurso padronizado que passa pelo Pipe então a ideia aqui é que eu vou ter as várias atividades e eu vou passando por exemplo esse recurso padrão entre elas eu recebo uma tabela e entrego uma tabela então isso é o meu recurso padronizado né e isso vai ser importante eu vou mostrar para vocês porque é isso que vai fazer com que o Orange possa sair recombinando peças essa padronização é equivalente a essa padronização aqui olha de interface que se vocês veem todas elas são meio que no mesmo estilão aqui né e portanto elas se encaixam né e aqui vai ser a mesma coisa certo você vai ter interface no mesmo estilão e por isso você consegue fazer combinações mil só que eu estou mostrando por enquanto que o dado o tipo de dado que eu estou entregando é padronizado certo mas você vem e me pergunta mas André você está falando de interface qual a relação entre esse recurso que é trocado e a interface então a gente nesse estilo arquitetural específico a gente vai fazer uma associação entre as duas coisas você vai imaginar o seguinte que um componente conversa com outro componente ou seja entrega dados para outro componente através de um cara intermediário chamado interface então a interface é essa visão externa que um componente tem de como conversar com outro componente sem saber os detalhes internos funcionamento deles e existe um estilo arquitetural chamado interface pivô e o que que a interface pivô é importante a ideia da interface pivô é exatamente a mesma ideia de ter um recurso comum só que eu estou falando de uma interface comum certo então você imagina por exemplo que se eu sempre quero trocar tabelas eu posso padronizar um tipo de interface para troca de tabelas entre os componentes certo e passar a usar essa interface de tal forma que todo mundo consiga conversar nesse ambiente então aí tem um princípio importante de programação que ajuda muito que a gente chama de Dependence Inversion Principle a ideia básica é que ao invés de você depender dos detalhes internos de implementação de como o código é feito lá dentro você só depende da abstração que é a interface a gente vai estudar vai ter uma próxima parte que vai ser o passo a passo da componentização em que eu vou trazer essa questão de novo porque eu vou mostrar que a gente pode começar com as coisas bem intrincadas bem interlaçadas e pode ir abstraindo cada vez mais as interfaces tá certo tá aí nessa ideia aqui do Dataflow eu sempre tenho o lado do cliente e o lado do provedor na verdade o cliente sempre no Dataflow tem uma coisa interessante é que tem sem imaginar que o provedor é quem entregue o cliente é quem recebe tem uns que são só provedores que são aqueles que estão na origem tem uns que são só clientes que são aqueles que estão no destino mas tem uns que são cliente de um e provedor do próximo tá certo então vamos imaginar que essa interface do meio aqui é uma interface que a gente vai chamar de table e pra que serve essa interface pra trocar tabelas André mas se eu só estou trocando tabela precisa de uma interface é porque muitas vezes na interface eu posso até já padronizar outras características que eu queira dizer da tabela do tamanho outras coisas que eu queira então eu estou definindo isso na forma de uma interface certo e aí você vai ver que eu posso redesenhar essa interface pivô na ideia de que eu tenho um componente tem essa interface padrão pivô que é uma interface table outro componente interface padrão pivô table e assim por diante e o que que essa interface pivô vai definir pra mim que eu vou entregar pro próximo uma tabela é basicamente isso que a interface faz com isso usando essa padronização de interface e é isso que o a gente faz ele tem essa interface pivô é por isso que eu consegui ir fazendo combinações aqui eu tenho exemplos progressivos na verdade isso aqui esses exemplos com três estágios dois deles dois estágios esse e esse a gente estudou nos nossos laboratórios onde eu botei primeiro um recurso que vai pra uma tabela depois um recurso você pode fazer uma seleção e vai pra uma tabela mas aí eu posso colocar um outro nível que é selecionar colunas então o orange ele permite que eu vá intercalando e até colocando componentes no meio por quê? porque a interface pivô sempre me diz assim entra uma tabela sai uma tabela então eu posso sair recombinando as coisas a ideia básica é que eu consigo então fazer coisas assim eu posso pegar um cara que junta vários e sai ou fazer coisa desse tipo eu tenho como se fosse um sistema recombinável onde eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero fazer e aqui estão três exemplos que a gente desenvolveu aqui nos laboratórios anteriores que são recombinações diferentes dos componentes justamente por causa da interface pivô ou seja como todo mundo está trabalhando com tabela eu não por exemplo o scatter plot ele pode tanto receber direto da tabela como pode receber de um cara que seleciona uma linha como pode receber de um cara que faz uma junção de duas tabelas ele não precisa saber a gente falou isso no vídeo passado é uma especificação que a gente chamaria de local ele não precisa saber de onde está vindo o dado e com isso você vai ter uma flexibilidade em fazer centenas de combinações possíveis e imagináveis sem precisar se preocupar com os detalhes tá certo e padrão porque eu não sei se você lembra eu falei de especificação que é interface e padrão o que tem a ver o padrão com essa história bom a gente pode ver o padrão em duas direções né uma é aquela que eu já mostrei é um padrão de dado que eu vou entregar certo mas aquilo de ter um dado padronizado para entregar é uma coisa mais específica desse estilo arquitetural que é o estilo arquitetural de data flow vão ter estilos arquiteturais que eu não preciso ter sempre a mesma interface eu posso ter interfaces diferentes mas aí existe padrão num outro nível de raciocínio que é o seguinte imagina uma tubulação né imagina que alguém resolve lançar um tipo de cano que é um tamanho diferente que ninguém tem ora você não vai conseguir combinar com nada que já tem na tubulação da sua casa você não vai querer uma coisa assim certo a mesma coisa na parte elétrica ah eu resolvi lançar uma tomada que ninguém encaixa nela não vai funcionar então os componentes as interfaces elas precisam seguir um padrão de especificação de interface e isso vai permitir que os componentes mutuamente conversem entre si por exemplo o orange ele tem uma forma um padrão pra você especificar as interfaces daqueles componentes de tal maneira que quando um componente orange entra lá ele vai conversar com os demais por exemplo o orange ele é feito em python eu posso e tem como fazer isso criar o meu próprio componente mas eu não posso fazer do jeito que eu quero se eu fizer do jeito que eu quero na hora que eu trouxer pra dentro do orange ele não vai funcionar porque a interface não vai seguir o que o orange entende como se troca dados então o orange definiu um padrão de componente dele e aí você pode criar componentes que conversam com os outros componentes do orange isso é o padrão os padrões eles podem ter amplitudes diferentes por exemplo ele pode ser um padrão dentro só do orange mas ele pode ser um padrão como eu vou mostrar pra vocês o web components que são para qualquer componente web e assim por diante bom pra transformar tudo isso que você veio vendo comigo aqui numa coisa mais concreta tá certo ah antes de fazer isso eu quero trazer aqui pra vocês uma coisa que eu esqueci de ressaltar no vídeo passado e que eu só queria fazer aqui uma parte e ressaltar isso pra vocês tá certo eu falei do estilo arquitetural dataflow no vídeo passado certo eu detalhei ele lá pra vocês e eu esqueci no final de falar o que que você ganha em usar esse estilo arquitetural então eu queria dar uma pausa aqui dos componentes que eu vou voltar pra eles e só falar pra vocês assim usando o estilo arquitetural dataflow combinado com esses componentes que vocês estão vendo aí tá certo o que que eu ganho quais são as vantagens da minha arquitetura então deixa eu puxar aqui e trazer pra vocês só um instante então isso aqui é uma coisa importante que na verdade casa muito bem com isso que a gente falou sobre os componentes certo se eu criar componentes de software seguindo esse estilo arquitetural primeiro eu vou poder fazer reuso e reuso é uma das coisas que a gente vai discutir muito aqui eu posso como você viu no Ormond o cara construiu um negócio que plota um gráfico de dispersão um scatter plot e eu posso reusar em vários projetos esse estilo arquitetural ele tem uma organização intuitiva é muito fácil você entender como é que você combina as coisas combinando esses fluxos é fácil adicionar novas coisas então vocês viram que eu pegava um fluxo que já existia enfiava um novo componente no meio e o negócio funcionava implementar esse tipo de componente é relativamente simples e a gente vai fazer um exercício de implementação vocês vão entender mas é muito fácil porque eu só preciso saber o que alguém está me entregando e o que eu vou entregar para alguém então ele é muito fácil de implementar e ele é ele tem essa visão local eu não sei quem é que está me entregando quem é o componente eu só sei que tem um formato padrão para transferir os dados e é isso que é importante é a interface que é importante tá certo depois a gente vai ver que quando a gente for para a parte de eventos ele vai ser difícil de usar em eventos e a gente vai usar um outro estilo arquitetural tá certo bom bacana eu queria fazer só essa parte e agora a gente falou bastante de componentes eu falei das várias características dos componentes e a gente vai fechar essa explicação dos componentes entendendo como eu materializo isso num design o que isso significa quando eu quero tanto para explicar as várias características dos componentes como eu vou mostrar daqui para frente como para fazer projetos usando componentes eu vou querer usar um ferramental de design e o ferramental de design que a gente vai usar aqui se chama é baseado na linguagem UML eu imagino que você já conhece o UML o UML foi usado por vocês para construir classes etc e aqui a gente vai criar um ferramental para componentes certo então aqui eu estou trazendo de novo eu já tinha explicado o que que é a ideia de componente para UML alguns destaques é que o tamanho do componente arbitrário a gente vai ver que a gente vai estudar componentes bem grandes e componentes muito pequenos mas ele tem a ideia do módulo que é o pacote que a gente falou aqui as interfaces tá certo e você consegue fazer substituição dentro do ambiente existe uma especificação para construir componentes em UML que está nesse documento aí tá certo mas eu vou trazer as coisas bem mais mastigadas para você aqui e para vocês entenderem como é que a gente vai fazer o design do componente eu vou fazer uma introdução rápida essa ideia aqui aqui não é nossa intenção aprofundar o design de componentes em UML tá certo até porque esse aprofundamento vai ser feito na prática nos laboratórios que vão seguir esse aqui tá então vamos imaginar que eu quero fazer um componente chamado dataset não é para facilitar eu quero pegar aquele componente que a gente usou aqui na no Orange que faz a leitura de um arquivo CSV esse é um componente agora eu queria exercitar aqui com vocês como é que eu faria o design dele em UML tá certo bom um componente UML ele tem essa cara aí esse aí é um componente UML com todas as características dele tá quais são as partes dele bom é primeiro eu estou fazendo uma notação chamada black box que notação é essa é uma notação que eu vejo o componente como se fosse uma caixinha sem saber como ele está implementado por dentro então é como aqueles componentes que a gente viu lá aquelas caixinhas lá do nosso robô que são caixinhas eu não sei o que tem lá dentro essa é uma notação depois existe uma outra que você pode usar se você quiser explicar o funcionamento interno do componente mas essa é assim é só a caixinha certo que tem essa essa tag component que tem um nome do componente essa especificação ela é usada com algumas variações tá pequenas porque a especificação em muitos casos deixa um certo dúvida e há duas versões de especificação a 1 e a 2 então a gente por exemplo vai usar software que faz uma pequena variação nessa especificação que quando a gente usar o software explica depois essa parte aqui que o pessoal chama de lollipop ou a representação lollipop isso aqui é uma interface então lembra que eu falei a gente está preocupado em como o componente se conversa com os outros e essa conversa do componente com o mundo externo ela é feita através da interface e a interface ela ganha um nome até para eu saber a compatibilidade de interface eu tenho que dar esse nome para ela ela tem um nome então aqui essa representação está dizendo que esse componente disponibiliza para a comunicação essa interface por último eu tenho essa representação aqui que não é comum eu vou depois entrar em detalhes sobre isso que é uma propriedade é como eu configuro externamente o meu componente está certo então a gente está falando aqui nesse vídeo da visão externa que é o que a gente chama de black box está certo a gente só vê como o componente é definido externamente e como ele se combina com os outros e mais para frente a gente vai ver o white box que é como a gente vê o componente internamente tem aquela parte das propriedades que eu falei para vocês o que são as propriedades as propriedades são configurações externas que eu faço do componente está certo eu quero mostrar um exemplo disso para vocês no orange então só para vocês entenderem como é que é uma propriedade aqui para a gente está certo então eu vou abrir um projeto nosso do orange eu vou abrir o projeto mais simples que é aquele do não eu abri o projeto errado já repararam aqui né eu abri o projeto errado e eu esse projeto carrega para caramba o orange deixa eu abrir aqui é esse aqui esse é o projeto mais simples beleza então esse cara aqui o scatterplot ele é um componente lembra muito bem só que eu preciso configurar ele configurar como eu preciso dizer qual é o eixo x qual é o eixo y isso são as propriedades o que são as propriedades são esses elementos externos que eu uso para configurar o componente sem precisar mexer no código dentro dele tá certo aqui também nesse componente eu também tenho propriedades por exemplo eu vou dizer qual é o nome da tabela isso é uma propriedade é uma customização externa que eu faço do componente sem precisar mexer internamente no código dele isso é o que a gente chama de propriedades tá certo então as propriedades são valores que eu posso customizar externamente ele permite essa customização externa sem precisar entrar no código do componente tá certo tá isso é ligado a uma ideia de que o componente tem uma instância depois eu vou discutir isso com vocês ainda é cedo não existe sinceramente uma representação padrão nem na especificação padrão dos componentes tem a forma de fazer propriedades e a gente vai ver que a maioria dos softwares de design também não tem essa funcionalidade infelizmente mas existe uma especificação que a própria que a a a a a o mg que é quem especifica o o ml ela fez pra um negócio chamado corba component model e nessa especificação ele acrescenta essa funcionalidade que eu vou usar aqui que são essas caixinhas que você bota embaixo definindo as propriedades na verdade ele faz essa forma de uns retângulos verticais eu não consegui eu vou usar geralmente ou retângulos ou quadradinhos é porque os quadradinhos se confundem com portas depois eu comento isso com vocês mas é mais ou menos isso que eu vou fazer aqui como propriedades tá certo então a a a ideia da da aqui o paralelo que eu já fiz mostrando o que que são as propriedades no orange tá certo depois os os componentes tem o conceito de interface requerida o que é uma interface requerida isso é uma coisa interessante que você não viu quando você estudou classes porque esse conceito não existe em classes a interface requerida significa que eu preciso da interface de alguém pra conversar tá certo enquanto a interface ela fala ela fala que ela eu estou oferecendo um serviço a interface requerida diz que eu preciso de um serviço ou eu preciso de uma interface então é uma espécie de espelho ou inverso da interface deixa eu mostrar na prática o que que seria interfaces providas e requeridas e a gente vai ver que ao usar esse conceito as relações e as dependências entre os componentes ficam explícitas bom eu vamos imaginar então eu tenho aquela table o componente table que lê uma tabela então eu posso imaginar que isso está dentro de um componente tá certo e eu tenho outro componente que é aquele que mostra uma tabela lembra aqueles dois componentes no no orange certo deixa eu só relembrar aqui com vocês novamente deixa eu ler aqui no orange só pra mostrar pra vocês são esses dois caras aqui ó é esse que lê a tabela tá vendo e esse que mostra a tabela então eu posso imaginar que esse é um componente só que esse componente ele lê os dados de uma tabela mas ele precisa se ligar a um outro componente que vai usar esses dados então eu posso dizer assim olha eu preciso de uma interface de alguém que vá consumir os meus dados que vá usar os meus dados pra alguma coisa note que então são duas interfaces que se encaixam o cara que consome e o cara que entrega os dados então eu posso dizer que esse componente que lê os dados ele tem uma interface requerida porque ele requer uma outra interface que é a interface provida que é o de cá que é um cara que vai fazer algumas coisas com esse dado nesse caso específico ele vai mostrar esses dados numa tabela tá certo mas eu poderia ter um outro componente como o do scatterplot que tem uma interface provida também e se encaixa aqui tá então eu tenho a interface provida e eu tenho a interface requerida tá certo deixa eu fazer uma uma ilustração interessante aqui como essas interfaces a interface provida e requerida elas deixam explícito pra mim é o que que eu estou dependendo tá certo então deixa eu pegar aqui só montar aqui com vocês por exemplo aqui eu tô fazendo a tabela e o componente tá certo mas vocês conseguem ver aqui no orange que eu também posso encaixar esse cara no scatterplot como é que eu vejo isso em termos de interface tá certo então eu vou pegar essa imagem aqui tá só pra é peraí deixa eu apertar a tecla errada eu vou fotografar esse cara legal e agora eu vou colocar ele aqui dentro tá então eu posso ah eu vou botar sem a palavra scatterplot ok melhor pra ficar padronizado então deixa eu fazer aqui sem o scatterplot bacana tá então o que que eu vou fazer aqui eu vou colocar o scatterplot aqui dentro imaginando que o scatterplot é um outro componente tá vendo então note que esse scatterplot também teria a mesma interface provida aí a gente pode dizer mas qual é o serviço que ele provê ah o serviço que ele provê é um serviço de mostrar o scatterplot esse outro aqui proveu o serviço de que proveu o serviço de mostrar uma tabela tá como eles dois tem a mesma interface não é itable esse requer itable e esse provei itable você sabe quem você pode combinar com quem então a interface ela vai guiar essa combinação certo é essa ideia da interface provida e requerida o sistema consegue através disso verificar quem pode pela interface ele sabe que esse cara pode se combinar com esse também certo então isso passa a ser muito importante depois a gente vai ver que tem interface provida e requerida para componentes visuais como um botão um outro componente e eu vou mostrar para vocês a gente não vai entrar em detalhe aqui mas que existe uma outra forma de comunicação que é a comunicação baseada em eventos não é e aí essa comunicação é de mensagens a gente ainda nas aulas dessa semana a gente vai ver isso e elas são uma forma diferente dos componentes conversarem entre si mais para frente a gente vai falar da anotação whitebox o que é a anotação whitebox é essa anotação em que eu abro o componente e vejo ele internamente como é que ele funciona por dentro por exemplo eu posso representar classes que implementam o componente e aí você vai ligar o diagrama de classes o diagrama de componentes mas eu não vou entrar em detalhes nisso agora tá certo ele tem coisas como por exemplo que interface que a classe atende por exemplo então eu posso ter uma interface aqui e a classe atende a essa interface tá então resumindo a gente falou aqui sobre o estilo arquitetural dataflow a gente retomou ele como estudo falamos sobre o design de componentes o ml notação blackbox whitebox conexões e eventos eventos a gente vai ver mais pra frente não é na verdade esses daqui a gente não viu ainda a gente vai ver mais pra frente tá certo coisas que a gente vai ver pra frente a gente vai falar sobre vai ter um laboratório que a gente vai usar uma ferramenta pra fazer diagramas o ml tá certo chamado plant o ml se você quiser depois a gente vai ver uma componentização progressiva então a gente vai ter os labs que a gente progressivamente vai construindo os componentes e aí depois a gente vai falar dos estilos de comunicação orientado a conexões e mensagens ok então essa é a minha página e alguns agradecimentos a imagens que eu usei nesse vídeo certo minhas referências obrigado